Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fiotec. Eu estou na cidade de São Paulo, na sede da G&R do meu amigo Rodrigo Corbillier, cara das antigas aqui da arrancada. Eu não vou nem falar desde quando você anda. Eu conheci o Rodrigo na época que ele andava de caravã, andava de Fusca, né? E tem oficina. Quantos anos você tem oficina? Eu estou nesse galpão há 23 anos. 23 anos. Eu acho que o Rodrigo talvez seja uma boa tradução do que é um entusiasta por carro, porque é de Hercules. É isso aí. Qualquer coisa que tenha motor e cheira de gasolina, a gente gosta, a gente mexe, a gente faz andar. É animal. Hoje eu vou querer mostrar para vocês um projeto Aircooler que ele faz bastante Fusca, Kombi. Faço os meus hoje, né? Na verdade eu vim da arrancada, fui campeão paulista em 97, 99, bati o Fusca Beige em 2003, ali meio que deu uma abandonada total. Aí eu comecei uma coleçãozinha em 2016, assim, pessoal. E venho mexendo só nos meus brinquedos, assim. Tem alguns. Bom, então tudo que vocês vão ver aqui, depois chora no ouvido do Rodrigo. Quem sabe ele não vai fazer um desses projetos. Aí são uns projetos bem únicos. Vamos dar uma volta e mostrar para o pessoal? Sim, 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 sim. Um pouquinho aqui. Isso aqui, na verdade, é um Fusca 72, 2.300, que eu estou meio que replicando o carro que era o carro da minha família quando eu comecei a correr. Eu só não consegui acertar a cor por uma questão de oportunidade, grana, que era um 72 Ajudo Diamante e esse é um 72 Branco Lotus. É um carro que eu estou fazendo para o meu pai. Então o carro já está bem, assim, adiantado de mecânica e tal. Agora a gente vai precisar começar a mexer com funaria, pintura, porque o carro tem bastante coisinha para fazer. Mas dá para ver que ele mescla umas coisas bem de performance, que a gente bate o olho no jogo de roda e pneu desse carro, com algumas coisas mais clássicas. Conta um pouquinho da ideia, do conceito desse projeto. Cara, na verdade, na época não tinha pneus semi-sleak, rodas dessa largura até com essa facilidade de montagem. Mas é um carro que tem 3,5 graus de cambagem na dianteira, cone nas 4, barra de torção 30mm, pneu 245 na traseira com 1,95 na dianteira, a Diva 048, 2,300, EFI FuelTech logicamente, que funciona com uma perfeição e durabilidade fora do comum. Para a minha época, meus motores eu fazia toda arrancada, eu desmontava toda a prova. Se eu não trocasse bronzina, eu perdi o motor. Hoje eu tenho 3.000 km de pau. Cara, é incrível assim. Então a tecnologia nos ajudou muito, a eletrônica ajudou demais nesse processo aí. Eu pulei muito desse, eu tive uma lacuna aí, vamos dizer, de 13 anos talvez de não mexer com o Volkswagen a ar. Porém, hoje funciona, eu sei disso. A minha Kombi Turbo tem 4 anos de uso com 320 km na roda e está andando, cara. Está andando, está andando. É uma Kombi que você sabe, pesa 1.300 kg. Você põe duas pessoas são 1.500 kg. Então, na questão de durabilidade, que sempre foi o ponto fraco do Zahar, está resolvido. Está resolvido. E você acha, falando nessa parte de durabilidade, que é a questão da gestão de temperatura? Gestão de temperatura, mistura. Uma dos problemas, por exemplo, se você usa álcool, a impregnação do álcool quando liga frio no óleo. Mas a gestão de temperatura, com certeza, com certeza. Com certeza, a temperatura é essencial nos motorizados. É, eu vejo muito por dilatação, assim, é um motor que... Meus motores não passam de 90 graus nunca na vida, sabe? Liga 21 em 85, vai 87 e volta para 82. Perfeito. Não tive mais um problema, soltar um cabeçote, mesmo no motor turbo de uma Kombi pesada em anos. Então, a gestão de temperatura é... Porque o negócio dilata, estica o prisioneiro, volta, dilata, estica o prisioneiro, volta, uma hora solta. Então, com certeza, a gestão de temperatura é importantíssima, né? Uma coisa que eu achei bacana, conta um pouquinho dessas entradas de ar aqui. Cara, isso são uns... Funciona mesmo? É, cara, eu chamo louvers, né? Funciona demais, assim. Se você faz isso num fusco original, 1.300, você sente uma diferença absurda. Se eu fechar o capô aqui, ó... Daqui dá para ver um pouquinho de luz, dá para entender... Dá para você ver que é na cabeça do filtro de ar, ou se fosse corneta, ou o que for. Ele vem bem aqui, né? E os mais antigos, anos 60, que o capô é vedado, aí o motor é obrigado a puxar o ar de fora, né? Então, ele é obrigado a puxar por lá. Faz uma diferença, assim, surreal no motorzinho de 30 HP, você percebe. Quando eu coloquei no meu, no Blue, no 1.200, aquele que ganhou o melhor interior no último Car Show Sale. Sim. Quando eu coloquei no 1.200 daquele carro, eu senti uma diferença bizarra. Sério mesmo? Não, é assim, é bizarra. De funcionamento. Então, não é só um detalhe estético? Não é estética, não. É muito funcional. Muito, muito. E agora, conta para o pessoal um pouco do... Você fala muito dos seus carros no estilo Outlaw. Sim, sim. Como é que você define, assim, para o pessoal o que é o estilo Outlaw? Cara, na verdade, eu estava meio que perdido em achar uma definição para o meu estilo pessoal, né? Não, Germa, Look, não. Tenho veio ao Neon? Sim, tenho. Eu sou Kellner, né? De família. Mas eu estava meio que bem perdido nisso. Aí, quando eu vi o Rod, o trabalho do Rod Emery, nos 356 Outlaw, me identifiquei muito. Porque é uma coisa que não tem perfeição, é um negócio feito à mão, que fica detalhes, né? É feito com todo o amor e carinho do mundo, mas é uma coisa... Funcional. Funcional, real. Não é uma coisa feita em CNC Billet, sabe? Tudo com perfeição. É uma coisa humana. É isso que eu achei legal. E o Outlaw vem do cara que acelera, do carro que freia. Se você pegar todo um carro que não funciona nada, que não freia, que não anda nada, e você atualizar tudo aquilo para um conceito de um carro que tem mais de 200 HP, que freia na mesma condição, que contorna na mesma condição. Daí vem o termo de Outlaw, que é o que eu me identifiquei mais nesse mundo. E é legal de ver, eu acho que tem um ponto que eu também me identifico muito com esse tipo de projeto, que é função. Tem que funcionar, tem que frear, tem que fazer curva. Não pode esquentar. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É o conjunto total da obra, não é só uma coisa. E aqui dentro mostra? Não, está bem cru ainda, na verdade. Tem a 450 montada ali. Sim, sim, tem uma 450. Tem uma 450 montada nele, dois Recaro de 993. Uns banquinhos mais caros, claro. Mas está bem cru ainda, o carro precisa ser feito. Não, mas é legal para caramba. Sim, 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 mas o carro vai ser feito. É um carro que a gente está trabalhando há alguns meses aí, ainda mais com a parte da pandemia. Tem conta giro ali, tem uma nova da EIM também ali e a 450 montada aqui embaixo. Para esse tipo de projeto, uma 450 tem? Sim, aspirado com certeza. Quando é turbo, você tem mais canais, controle de boost, às vezes um controle de tração, boost por marcha. Mas eu vejo que assim, um aspirado é mais do que o suficiente. Pelo menos eu não tive falta de nada aqui. Entendi, perfeitamente. E lá na frente, vou mostrar o tanque para o pessoal que você vê. E aqui embaixo não é só função, né Rodrigo? É, funcionabilidade, né? Assim, ainda o fusquinha que é levinho, não gasta tanto combustível, com 40 litros dá para rodar bem. Mas eu quis fazer um negócio que incomodasse menos, assim, de uso de estrada. É um carro que a gente está fazendo para passear, né? Para mim sair com a Kombi, meu pequeno e meus pais saírem com ele. Então, eu e o mestre Carlinhos, que está comigo aí desde 1995, na batalha, fazendo os chassis, os carros de arrancada e tal. O Carlinhos fez um tanque de 70 litros de inox, com válvula de capotamento. Fica tudo aqui, dosador, já retorna tudo aqui. Então, a gente já deixou isso aí, já também pronto. Na verdade, esse carro, a parte mecânica, ele está meio que definido. Agora, a gente precisa fazer realmente chassi, carroceria, essas coisas, né? Que ele é bem tristinho, assim. Bem tristinho, né? O projeto é legal pra caramba. Não, não. Eu acho legal de qualquer forma, mas assim, né? A gente sempre procura perfeição, né? Quando a gente fala, puta, e agora? Agora vamos cuidar da carroceria, agora vamos cuidar da soalha. Então, a gente sempre, né? Mas da hora. Rola de dar uma volta ou não? Deve, né? Se você não for andar, a gente vai ficar nervoso. Quero ver se vai funcionar mesmo. É, vamos ver se funciona, é isso aí. Bora lá, vamos pro rolê. Agora é com você, Tiagão. Muito bem. Estou aqui a bordo do Fuco. O Rodrigo falou que não quer ir comigo. Ele falou, vai andar sozinho, porque eu quero ver a tua reação sozinho. Eu falei, ah, então tá bom. Primeira coisa que eu já adorei no carro é a posição de guiar. O carro é baixinho. O Rodrigo está aqui fazendo... Vamos ver se funciona mesmo isso daqui. Espera lá, depois tem que comprar. Essas embreagenzinhas meio pesadinhas, sabe? Muito bem. Bora lá. Olha... O Rodrigo ainda virou pra mim e falou, tem que girar 7000 nesse motor, hein? Eu falei, cara, eu vou andar de boa. Rodrigo, eu juro que eu vou andar de boa, cara. Não vou nada. Nossa, Fusca com motor grande é uma das coisas mais gostosas que tem. Porque o carro tem força, é. Olha o roncão que tem. Vamos ver se é pra cá. Não vou me perder. Ih, já peguei errado aqui o caminho. Mudaram aqui a avenida. Mas tudo bem. A gente dá uma volta pra esse lado. Pra pegar o timenzinho da embreagem. Essas alavancas da embreagem são ótimas porque elas acabam deixando o engate muito mais preciso. Vou pegar uma rua aqui à direita. Olha a força que tem esses motores grandes. São muito bons de andar. Vamos pegar pra cá. Outra coisa que é interessante é que não é um pau de duro. Tipo, Fusca abaixo normalmente ele fica muito duro e é um carro que dá pra andar tranquilo. Eu adoro essas mecânicas aspiradas porque elas conservam um pouco de carro original. Mas a hora que acelera de fato é diferente. O painelzinho com contagiro aqui também é legal pra caramba. Bora! Pô, queda. E a força. Tipo, é um negócio. É da hora mesmo de ver como um carro desse com mais potência. O Rodrigo estima aí em torno de 150, 160 cavalos na roda. Ele falou, mas como um carro desse pode ser bem divertido. Ó, Rodrigo, não girei 7, mas girei 6 e 700. Tá bom, vai. A embreagenzinha tem um timing certinho que você tem que acertar. Mais questão de costume mesmo. O carro é muito gostoso de andar. O Rodrigo falou que ia andar na pista com ele. Falou quando é que você vai andar num track day e quero ver se vira o mais rápido com o gorrinho ali inteiro. Ó, eu vou falar que potência tem, hein? E força tem. Esses motores são bem torcudões mesmo. Aqui, ó. É esse o timing certinho da embreagem. Mas é bem legal, divertida. Eu adoro. Experiência com Fusca. Tem hora que pega um Fusca com motorzão, assim, um carro mais forte, com suspensão. Obviamente que na rua é muito difícil de testar mesmo, assim, né? De poder dizer pra você como é. Mas eu posso garantir que pra um carro de rua assim, de andar, é bem divertido. Bem mesmo. Bom, já que eu errei o caminho duas vezes... Bom que é, né? Nossa! Que o carro tem de força. É divertido, é por isso que eu falo. Eu acho que esse carro aqui é uma daquelas traduções de que não precisa ter uma potência absurda pra ter uma experiência marcante e uma experiência extremamente gostosa. Tô muito feliz. Curtiu o rolê? Obrigado, Rodrigo. G.I.R. Valeu toda a galera que acompanhou. Espero que vocês tenham curtido daí também, tá bom? Quero de abraçar a todos. Valeu! Tchau! E ó, o próximo vídeo vai ser andando de Kombi Turbo em Interlagos. E aí, quem vai querer acompanhar a gente nas carros aqui da G.I.R., que em breve a gente vai andar em Interlagos. Tchau! 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 Tchau!